Ago Yami, menininha do Cantuá, Etiemi Fé, Xirebo Dum, Orixá. A mãe menininha, rainha do Candomblé, dedicamos com muito amor os cânticos dos Orixás do ritual Angola e Jexá. Saravá, menininha do Cantuá! Saravá! No fundo do mundo, eu vou te buscar. Eu vou te buscar, no fundo do mundo, eu vou te buscar. Eu vou te buscar, pra subir a ladeira morena do Cantuá. Pra subir a ladeira morena do Cantuá. A rainha menininha, vou consultar, menininha, menininha, vai ajudar. A madrinha menininha, vou consultar, menininha, menininha, vai ajudar. No fundo do mundo, eu vou te buscar. Eu vou te buscar, no fundo do mundo, eu vou te buscar. Eu vou te buscar, pra subir a ladeira morena do Cantuá. Pra subir a ladeira morena do Cantuá. Na casa de menininha, vou saravá, menininha, menininha, vai ajudar. Na casa de menininha, vou saravá, a rainha menininha, vai ajudar. Eu vou te buscar, no fundo do mundo, eu vou te buscar. Pra subir a ladeira morena do Cantuá. Pra subir a ladeira morena do Cantuá. No fundo do mundo, eu vou te buscar. Eu vou te buscar, no fundo do mundo, eu vou te buscar. Pra subir a ladeira morena do Cantuá. Pra subir a ladeira morena do canto ar A rainha, a menininha, vou consultar Menininha, a menininha, vai ajudar A madrinha, a menininha, vou consultar Menininha, a menininha, vai ajudar No fundo do mundo, eu vou te buscar No fundo do mundo, eu vou te buscar Pra subir a ladeira morena do canto ar Obrigado.